Bom dia, gente linda, tudo bom com vocês? Hoje, sexta-feira, meu último dia pra fazer tudo que eu tenho pra fazer. Eu tô numa correria tremenda que vocês nem imaginam. Tô sem ajuda hoje, pedi ajuda pro sogrinho. Sogrinho tá busy, disse que não pode me ajudar. Então é eu e eu mesma com o menino aqui junto, gente. Então hoje eu preciso ir na escola da Liv e do Vicenço pra avisar que eles estão indo viajar semana que vem e a escola vai ter que, sei lá, se virar pra dar alguma lição pra eles, alguma coisa. Eu já avisei, na verdade, eles dois já falaram na escola, mas a escola falou que eu tenho que ir lá porque eu tenho que assinar um papel, né? Assim, confirmando de que realmente tá acontecendo, né? Enfim, então estou indo lá. Enfim, gente, o dia hoje tá busy, eu tô cheia de coisa pra fazer. Já vou mostrar pra vocês as coisas que eu já fiz ontem à noite, que eu falei pra vocês que eu ia fazer o bolo na quinta-feira, então eu vou mostrar os bolos que eu fiz. Ainda falta por cobertura em todos eles, né? E já fiz o brigadeiro ali, agora eu já comecei a fazer os salgadinhos e vou mostrar pra vocês. Olha que coisa perfeita, gente! Brigadeiros de M&M's. Então, ó, gente, eu fiz o que deu porque eu não tinha mais M&M's que as crianças começaram a comer, acabou os M&M's. Então eu fiz aqui, acho que deu 17, 18, não sei. É isso daí que tem, mas tá bom porque eu só precisava de um pouquinho, como eu falei pra vocês, para fazer a decoração. Bom, gente, os bolos que eu fiz. Eu fiz esse aqui, que ele é bem altão. Bom, gente, eu fiz esse bolo aqui, ó, que é dessa altura aqui. Cinco dedos ele é, mais ou menos, tá, gente? Então eu fiz esse aqui, o recheio dele é tipo... Ai, eu não sei explicar muito bem pra vocês, gente, mas é tipo de leite ninho. Eu passei ele na frigideira, deixei ele dar uma torradinha pra ele ficar meio que um gostinho de caramelo, doce de leite. E aí eu fiz um brigadeiro desse sabor e eu misturei com um chantilly pra ele ficar aeradinho. E eu fiz aqui, então tem três camadas de recheio e quatro de bolo. Então ele tá bem altinho, então quando eu cortar os pedacinhos pra pôr nas caixinhas... Gente, tá uma zona aqui, vocês não liguem, por favor. Fiz esse bolo que é o bolo da mesa, ele tá bem altinho, ó, a altura dele aqui também, quatro dedos. Esse aqui é o da mesa que eu vou colocar e esse aqui é o nosso. Esse aqui eu vou só cortar, eu vou passar chantilly em volta e vou cortar e vou pôr nas marmitinhas. Esse aqui é o que eu vou decorar pra fazer na mesa e esse é o smash the cake, que é aquele bolinho que a criança fica batendo e faz aquela melequeira toda. Esse sabor aqui em cima é brigadeiro, gente. Eu fiz brigadeiro também, misturei com chantilly e ficou desse jeito mesmo. Tem uns pedacinhos de brigadeiro no meio, tá vendo? Delicioso. Bom, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo batatinhas, eu vou cozinhá-las um pouquinho, vou tirar o miolinho delas, não tudo, metade. Vou colocar queijo cheddar derretido e bacon. Então, é batatinha com bacon cheddar. Esse aqui é uma das entradinhas que eu estou fazendo. Na verdade, não tem entradinha, gente. Na verdade, são todas... Eu vou fazer tipo um estilo... Não é canapézinho, gente, mas eu vou fazer tudo assim, miniatura. Eu já falei isso aqui, acho que em outro vídeo. Finger food. Então, é as batatinhas. Aí, eu vou fazer as almôndegas, já já mostro pra vocês. Eu já vou fritar elas hoje, já vou descongelar, já vou fazer. Porque eu deixo na geladeira amanhã, eu só esquento elas e coloco o molhinho nelas, entendeu? Mas eu vou mostrar mais ou menos pra vocês. Aí, eu já vou fazer os palitinhos com ovinho e codorna. Eu já vou até botar o ovinho e codorna pra cozinhar depois da batata. Então, eu já vou fazer os ovinhos de codorna com o tomatinho cereja, com a azeitona. Então, eu já vou montar esses daí. Aí, tem os feitos com pães que eu vou fazer. Que eu vou fazer o patezinho que eu vou pôr no pão, vou pôr com atum. Aí, o outro patezinho de, sei lá, de ervas finas. Aí, o outro patezinho, né? E aí, tudo tem o tomatinho cereja, o outro tem não sei o que, o outro tem não sei o que mais. Tudo bonitinho. A gente vai fazer vários desses daí, que é a ideia. Aí, tem as barquetinhas, que são os barquinhos. Não é barquinho, ela é um outro formato de uma cestinha que eu vou fazer. Aí, vai ter os pãezinhos, que é o... como chama? É massa puff, que chama aqui. Aquela massa fofinha, parece uma massa folhada. Então, eu vou fazer com aquela ali também. E é isso, gente. E muitas coisas pra fazer. Então, eu estou aqui tentando fazer o máximo de coisas que eu vou conseguir fazer, né? Hoje. O que eu não consegui fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Eu não consegui terminar o painel dele, né? O painel da parte de trás. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês a minha segunda opção. Se eu realmente não conseguir terminar o painel até hoje à noite, obviamente que amanhã não vai dar tempo de fazer. Então, eu tenho um plano B. Eu comprei um plano B, porque eu já sabia que ia correr o risco de talvez não dar certo. Então, eu tenho o plano B. Graças a Deus, né? Eu sempre penso num plano B pras coisas, né? É igual aqui a comida. Eu falei pro Marco, meu, se tudo der errado, nós vamos comprar pizza. É isso. E pra americano, pizza é comida de festa, né? Então, tá tudo certo. Mas eu espero em Deus que tudo der certo. Que eu consiga fazer todas as coisas que eu planejei. Agora mesmo eu vou montar aqui um briefing que eles falam, né? Agora mesmo eu já vou montar aqui as receitas de todas as coisas que eu vou fazer exatamente como é cada um. Porque eu preciso ir na escola das crianças pra poder avisar, né? Que eles não vão a partir de semana que vem por conta da viagem. E aí eu já vou passar no Product Junction, é o nome. É tipo um sacolão. E lá onde vende as coisas mais em conta. Então, eu já vou passar lá e já vou comprar tudo que eu preciso. Eu preciso anotar mesmo, que é pra não dar errado, né? Tô passando tudo aqui, gente, só pra vocês mesmo saberem tudo que eu pretendo fazer, tá? E aí conforme eu for podendo mostrar passo a passo eu mostro. E o que eu não puder mostrar passo a passo eu vou mostrando conforme tá pronto, tá gente? Mas vocês me perdoam porque assim, fazer vídeo, fazer o vídeo e fazer as coisas dá muito trabalho. Dá muito mais trabalho. Eu demoro muito mais tempo fazendo vídeo, né? De alguma coisa do que se eu tivesse só fazendo a coisa sem ter que tá fazendo vídeo, entendeu? Então, por isso. Vocês me perdoem se não der o passo a passo da festa. Se tiver coisa que vocês querem que eu faça passo a passo, deixa aqui nos comentários. Depois que passar a festa dele, eu pego um dia e faço. Entendeu? Não tudo, mas assim, ah, eu queria aprender aquilo. Faz um passo a passo. E aí eu faço pra vocês, tá bom, gente? Mas quase tudo que eu vou fazer, eu aprendo sozinha na internet, gente. É assistir na internet, consultando, pesquisando, procurando. É assim que eu aprendo tudo. Artesanato, tudo. Cuponagem, cozinhar, tudo, gente. Eu aprendo procurando na internet. Graças ao bom Deus, existe YouTube e existe Google. Porque as duas coisas maravilhosas que foram inventadas. Porque assim, me salva muito. Muita coisa do que eu tô fazendo é assistindo outras pessoas fazerem. É pesquisando, né? Em sites de receita, esses negócios. E é isso, gente. Dá certo. E bota o seu talento aí. Todo mundo tem talento. Bora lá. Agora estou cozinhando os ovinhos de codorra. Codorninha. Vamos ver, né? Tomara que fique bom pra mim fazer os espetinhos. E as batatinhas já estão aqui, gente. Já tá cozida, bonitinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar o miolinho delas. Colocar o cheddar e o bacon. E eu vou guardar, gente. Ó, gente. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Eu já comecei a fazer. Só pra vocês entenderem. A gente vem aqui. Como tá quente a batata, eu não tô nem segurando. Eu tô só apoiando aqui, ó. Tá vendo? Vou empurrar mais pra cá. Ó, assim, ó, gente. Você vem assim com a colherzinha. Vem circulando aqui, né? Porque a gente não quer que a casquinha quebre. Óbvio que pode acontecer. Mas a ideia não é acontecer. Então a gente faz assim, ó. Tá vendo? Segura bem em volta. Ó. Fica um buraquinho. Tá vendo? Tá vendo? Pronto, ó, pessoal. Todas as batatinhas já estão aqui. Agora eu vou colocar esse aqui, ó. Molho de cheddar. Então o que eu vou fazer é... Pronto. A gente todas estão. Agora a gente vai colocar o bacon. Vou colocar o bacon. Pronto, ó, gente. Ficou assim. Olha que perfeição, gente. Eu amei. Muito bonitinha, não tá? Bem bonitinha, gente. É isso. De batatinha só. Agora eu vou pôr elas num tupperware, né? Pra ficar aguardadinha pra amanhã. E amanhã eu ponho elas no forno pra dar uma esquentadinha, pra dar uma... É isso, gente. Bora pro próximo. Bom, gente. Deixa eu dar uma atualizada em vocês. Porque eu tô, assim, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu não tô conseguindo nem filmar. Então o que que eu fiz? Eu cortei aqui, ó. Que eu falei pra vocês que eu ia cortar do pão. Vou ter que torrar tudo isso aqui pra poder fazer farinha, gente. Pra não jogar fora, né? Mas, ó, eu cortei com esse cortador pequenininho. Cortei esse tantão aqui. Nem sei quanto assim. Uns 50, eu acho, mais ou menos. Agora eu vou pôr no forno. Eu vou passar aqui um azeite. E vou jogar um moreganozinho em todas elas. As batatinhas estão ali prontinhas. Aí eu fiz aqui, ó, gente. Esse aqui é ovo de codorna, tomate e azeitona. Esse aqui é queijo fresco, manjericão, tomate e azeitona. Então eu fiz esse aqui. Não quero fazer muito. Porque é o que eu falei. A minha ideia é fazer, tipo, 30 de cada coisa e fazer várias coisas diferentes. Bom, gente, uma das coisas que eu vou fazer... Eu tô super atrasada. Faltam três horas pra começar a festa e eu tô atrasada. Então eu vou fazer bem rapidinho aqui, gente. Tentar mostrar pra vocês. Essa massa, ela chama puff. Que é uma massinha bem... Ela vai ficar tipo, como fala, um croissant, sabe? Eu vou abrir aqui a massinha. Bem abertinho. Eu vou colocar queijo, mussarela e salame, gente. Basicamente, é isso que eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês como vai ficar bonitinho. Bem simplesinho. É tipo um pãozinho. Ai, meu Deus. Nada tá ajudando hoje, gente. Atrasadíssima, atrasadíssima. Ainda tem que me arrumar. Tem que terminar tudo em menos de duas horas. Vou pôr os patês nas torradinhas agora. E o resto eu vou pôr tudo no forno. Uma hora a mulher chega com as coxinhas. Aí eu já mostro pra vocês. Pronto, gente, ó. É isso. Agora fecho aqui. Fecho bem fechadinho ela aqui. Assim. Aí eu já corto ela. Porque depois que estiver pronto, não dá pra cortar mais. Tá? Ó, gente. Vou passar um pouquinho aqui só de azeite. Só porque eu preciso colar as... E aí, gente, eu vou colocar isso aqui. Isso aqui é... Ele tem um monte de coisa, mas eles tem os seeds. Que é o que eu queria, na verdade. Que é essas coisinhas pretinhas. Tá vendo? Esse aqui tem mais do que o que eu queria, na verdade. E é isso, gente. Gente, linda. Bom dia pra vocês. Hoje é outro dia. Dá pra ver que o meu cabelinho tá todo doido. Que eu vou arrumar ele depois. Mas, assim, a gente tá tentando mostrar tudo pra vocês. Eu não vou mostrar lá. A gente já terminou de decorar tudo. Eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês. Que é o vídeo do aniversário mesmo. Que eu já mostro tudo a decoração. E já mostro o aniversário. Hoje eu vou continuar aqui na parte do bolo. E dos salgados. E da montagem das coisas. Né? Do que eu tô fazendo de comida ainda. Como eu falei. Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Ou quiser que eu refaça algum processo aí. Né? Em específico. Coloca nos comentários. Ah, eu queria aprender direitinho como faz tal coisa que eu coloco. Tá? O que eu tô fazendo agora? Vou mostrar pra vocês. Bom, amores. Eu terminei de fazer o bolo. De decorar. Não decorei muita coisa, gente. Porque eu estou cortando de pedaço. Colocando nas marmitinhas. Então, eu vou cortar aqui uns pedacinhos. Mostrar pra vocês. Mas eu não vou mostrar todo o processo, gente. Porque demora mais de 30 pedaços de bolo que eu tenho que cortar aqui. Então, já viu, né? Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Bom, gente. Então, o que que eu estou fazendo? Primeiro eu tiro as caixinhas aqui. Aí eu dou a dobradinha aqui nelas. Eu queria pôr docinho aqui dentro, gente. Só que a moça dos docinhos só vem uma da tarde. Eu não vou ter tempo de esperar até uma da tarde. Então, eu vou passar o bolo mesmo. E aí, qualquer coisa, depois eu decido se eu coloco os docinhos ou não. Eu tava cortando... Cortei o primeiro pedaço maior. Só que eu decidi cortar os outros... Um pouquinho mais fininho. Porque tava ficando muito grosso. E aí é horrível, gente. Porque eu tenho que acertar... Ali dentro do negócio... O bolo. Tá vendo? Aí sobra espaço. Eu queria pôr uns dois docinhos, sabe? Mas é o que eu falei. A moça não tá aqui agora. Então, por enquanto, vai ficar só o bolo. Eu vou enfiar todos os bolos aqui. Aí, depois, na hora que ela chegar... Se eu já tiver terminado todo o meu processo... Aí, eu abro a caixa e coloco um docinho, sabe, gente? Porque senão vai me tirar muito tempo. Aí, esse é o problema também. Porque, às vezes, eu erro a pontaria ali. E o bolo cai errado. Aí, suja a caixa. Não queria que sujasse a caixa. Eu tô querendo colocar, gente, o brigadeiro aqui, porque... Eu acho que vai ficar mais bonitinho, né? É isso, gente. Aí, fecho a caixa e coloco ali na mesa. Pra poder, né? Não ficar ocupando espaço. Aí, eu fecho a caixa assim, ó. Ela tem um negocinho aqui, ó. E fecha ela, gente. Ó. Fechadinha, tá vendo? Assim que eu vou fazer com tudo. Né? Esperem, Deus, que dê bolo pra todo mundo. Se não der paciência. Mas, esperemos que dê, né, gente? Ó. É isso, pessoal. É isso que eu tô fazendo. Eu vou fazer com tudo agora. Depois, no final, eu mostro pra vocês. E aí, eu vou fazer com tudo. 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 Obrigado.